Muito bem, estou de volta aí ó, mais pra mais um dia, mais uma aulinha, professor Claudinho na área hein, fica esperto aí hein, já fizeram isso aqui ó, atividades, tá onde? Na página 251, né, foi onde nós paramos, tá, olha, espero que vocês estejam da mesma forma como vocês eram, né, em sala de aula, já fazendo tudo, né, aquela turma, aquela galera lá, sempre na minha frente, né, é, eu estava começando a postir, vocês já estavam terminando, né, então espero que vocês estejam nesse mesmo pique, bom, onde eu parei mesmo, exercício 6 da página 251, então vamos lá, vamos começar a fazer essa correção, pra vocês apenas uma conferência, né, então olha só, a letra A já tinha feito, vou fazer de novo, então A, calcule os itens a seguir, menos 1 nono, tudo isso elevado ao quadrado, o parênteses, né, então tudo isso está elevado ao quadrado, incluindo os 9 de menos, tá, então resultado 1 sobre 81 avos, como que eu cheguei nesse resultado? Se está ao quadrado, quer dizer que eu tenho que multiplicar menos 1 nono, vezes menos 1 nono, tá, regra de sinais, olha aquele detalhe legal, aquele detalhe importante, sempre que você tiver um valor negativo, uma potência com o valor negativo e o expoente for par, seu resultado vai ser sempre positivo, sempre que você tiver uma potência negativa e o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo, chique, chique, menos uma coisa pra vocês pensarem, né? Beleza, B, 12 quintos entre parênteses elevado a 0, todo número elevado a 0 é? É, 1, muito bem, B, B não, C, perdi, cadê o C? Perdi o C aqui, 2,2 entre parênteses elevado ao quadrado, é só fazer, 2,2 vezes 2,2, que vai dar 4,84, show, D, perdi o D de novo, tá aqui, menos meio elevado a sétima potência, ou seja, tudo isso elevado a sétima potência, olha o que eu acabei de falar, ué, estou errada aqui, menos meio elevado a sétima, ah, aqui eu coloquei 2, né professor, aqui é 7, agora sim, o que eu acabei de falar? Uma potência elevado, uma potência, tem uma potência negativa elevado a um expoente ímpar, quer dizer que o resultado vai ser negativo, muito bem, então ó, menos meio elevado a sétima é menos meio vezes ele mesmo, sete vezes, vai dar quanto? Menos 1 sobre 128, ok, pura multiplicação, menos 8,9 elevado a 0, 1, qualquer número elevado a 0, 1, depois é 4 quintos elevado ao cubo, deixa eu ver se está certo aqui, certo, tudo positivo, então é 4 quintos vezes 4 quintos vezes 4 quintos, multiplica todo mundo, tá, vai dar 64 sobre 125, e por último, menos 4 onzeavos, tudo isso dentro dos parênteses, entre parênteses, elevado a 0, que vai dar 1 de novo, ok, legal, lembrado disso, acertado, chique, bom, antes de dar continuidade, eu coloquei um cálculo aqui para vocês, até que vocês irem anotar aí, ó, abre parênteses, 4 mais 3 vezes 12% menos raiz quadrada de 200 dividido por 2 ao cubo, fecha parênteses, tudo isso elevado a 0, por que que eu coloquei isso? Quanto vai dar isso aqui? Não, não vou esperar se calcular, claro que não vou, né, quanto vai dar isso aqui? Tudo isso daqui elevado a 0 vai dar 1, tem que fazer cálculo? Nenhum, tá, então, ó, por isso que é muito bom, é, sempre, é, vocês sempre, é, prestar atenção na, em como o cálculo foi montado, por quê? Porque muita gente bate o olho aqui, ó, quase mais 3, já começa a calcular, mas olha lá no finalzinho que aconteceu, ó, todo mundo elevado a 0, não tem que ter cálculo nenhum, tá, é só você lembrar que qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1, então, às vezes, eu jogo algo parecido como isso daqui, né, numa, numa provinha, em algum teste, o pessoal aí, ou do fundamental do ensino médio, e o pessoal, eu passo assim, vocês sabem que eu tenho lá que ficar andando no meio dos alunos, né, eu passo assim, eu olho assim, o aluno tá ali suando, se matando, né, dá até dó, né, tentando calcular isso aqui, ó, sendo que eu tenho que calcular nada, por quê? Porque ele não prestou atenção no 0, tá, ou ele não lembrou desse detalhe, qualquer número elevado a 0 é 1, chique, beleza, não passe por isso, hein, vamos lá, determina as raízes dos números racionais, então, agora nós vamos trabalhar com raízes, né, então, vamos lá, 25 sobre 144, raiz quadrada de 25 sobre 44, então, você tem que descobrir a raiz de 25 e a raiz de 144, raiz de 25 dá 5 e a raiz de 144 dá 12, porque 12 vezes 12, 144, acabou, só isso, não precisa dividir? Não, só isso que ele quer, depois, menos raiz quadrada de 100 sobre 121, detalhe, o 100, o menos, aliás, o sinal negativo está do lado de fora da raiz, tá, então, segue o caldo, então, raiz quadrada de 100, 10, raiz quadrada de 121, 11, 11 vezes 11, 121, então, resultado final, menos, porque o sinal de menos tá aqui, o sinal de fora, menos 10 sobre 11, aí vem, raiz quadrada de 1,69, e agora, professor, para mim, descobrir essa raiz quadrada de 169, eu posso ignorar vírgula um minutinho? Claro que pode, deve, né, então, ó, pense assim, ó, qual a raiz quadrada de 169, e não de 1,69, depois você volta a ver de novo na resposta, aí você vai meio que perder a redução, né, porque, olha só, se a raiz quadrada de 144 deu 12, de 121 deu 11, bom, 11 não é, 12 dá 144, está muito próximo do 169, vamos tentar o 13, então, se você fizer 13 vezes 13, vai dar o quê? 169, aí, o que você faz? Volta a vírgula, então, o resultado da raiz quadrada de 1,69 é 1,3, viu? D, a raiz quadrada de 289, a mesma coisa, quer dar aquela ignorada na vírgula? Então, pensa na raiz quadrada de 289, se a raiz quadrada de 169, é 1,3, então, de 289, é um pouquinho para cima, né, Então, deu quanto? 17, 17 vezes 17 dá 289, só que como é 2,89, então, o resultado dessa raiz é 1,7. Depois, vem raiz cúbica, 0,008, posso ignorar esse monte de, essa vírgula, esse monte de 0 e pensar só no 8, por enquanto? Pode, pode, qual o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque 3, raiz cúbica? Qual o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8? O 3, vamos tentar o 3, 3 vezes 3, 9, não, já não é, eu dou 9, vou tentar o 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ó, aí sim, hein? Então, já achei o número 2, agora você apenas vai posicionar ele na casa, no lugar certinho dele, tá? Então, olha só, se é cúbica, tá? Se para chegar no 0,008 eu usei uma multiplicação, então, vou posicionar o 2 no lugar certinho dele, então eu faço uma divisão, tá? Quantos números eu tenho aqui? 3, então eu volto, ó, 1, 2, 3, então quer dizer que o 2 é aqui, ó, tá? Então, o resultado final, 0,2, se você fizer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, vai dar 0,008, chique, chique, acabou? Não, onde eu tô? Tô aqui, próximo, raiz cúbica de menos 64 sobre 27, ó, raiz cúbica de menos 64 sobre 27, Então, o que a gente já pode deduzir aqui? Ah, mas tem um saldo de menos aqui dentro, não tem problema, porque a raiz, ela é cúbica, quer dizer que o seu resultado vai ser negativo, cabe a você agora achar o quê? O resultado dessa raiz, né? Então, qual número multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, vai dar 64? O 4, qual número multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, vai dar 27? O 3, então vai ficar o quê? Menos 4 terços, acabou, deixa eu fazer mais nada, legal. Oito, analise as imagens e calcule o volume de cada sódio geométrico composto de pequenos cubos, tá? Tem exercícios, às vezes aparecem exercícios como esse aqui, ó, que ele mostra esse desenho pra vocês, segura, mas ele não te dá valor nenhum. Mas, peraí, como que eu vou descobrir o valor de cada lado? É só contar os quadradinhos, né? Olha, é só contar os cubinhos da base, do comprimento e da altura. Então, ó, se eu pegar esse maior aqui, ó, vamos supor que eu não tivesse valor nenhum aqui, é só contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então, a base dele é 5 centímetros. E do lado? Deixa eu olhar do lado aqui. 1, 2, 3, 3 centímetros. E a altura? 1, 2, 3, 4, 4 centímetros, viu? Já descobri os valores, tá? Então, quando aparecer um exercício ou alguma atividade, né, que você estiver fazendo que aparecer uma situação como essa, mas não tem nenhum valor aqui, e ele estiver todo dividido assim em cubinhos, tá? É só você contar quantos você tem, tá? Base, comprimento e altura. Então, calcule o volume de cada sódio. Então, ele quer saber o volume. Pra gente calcular o volume, eu preciso do quê? De 3 medidas. Quando a gente calculava a área, era 2 medidas só. Era 2 medidas só. Lado vezes lado, né? Base vezes altura. Agora, é o volume, então são 3 medidas. Então, eu preciso do quê? Da altura ou profundidade, né? Do jeito que você quiser seguir. Então, ó, pra cálculo de volume, comprimento vezes largura vezes altura. 3 medidas. Aqui tá fácil, porque a gente já tá dando as medidas. Então, é só multiplicar todo mundo aí. Então, ó, na A, todos os lados medem 2 centímetros. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar 8 centímetros cúbicos. Tá aqui, ó. Os 3 lados são iguais, então eu posso representar assim, ó. 2 à terceira. 2 ao cubo. E nada mais é do que 2 vezes 2 e 2, que é 8 centímetros. 8 centímetros cúbicos. Na B. Base 5. Profundidade. Largura 3 e altura 4 centímetros. Multiplica todo mundo. 4 vezes 5 vezes 3. E vai dar 60 centímetros cúbicos. E o último aí, todo mundo igual. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 ao cubo, tá? Vai dar aqui 27 centímetros cúbicos. Fácil isso, né? Se eu não me engano, acho que eu coloquei até nesse 1. Exercícios como esse. Legal. Vamos lá. O próximo aqui. Calcule o volume de uma caixa de papelão no formato de bloco retangular com dimensões 2,2 metros, 0,8 metros e 1,2 metros. Como que resolve isso? Desse jeito, tá? Só multiplicar todo mundo aí. 2,2 vezes 0,8 vezes 1,2. Vai dar, tá vendo? 2,112 metros cúbicos, tá? Depois. Às vezes, quando aparece exercício como esse, eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de fazer um desenho do lado, um pequeno rascunho do lado e ir colocando as medidas. Por quê? Porque eu consigo enxergar o desenho, tá? Então, me ajuda o quê? A compreender melhor o que o exercício está pedindo, tá? Então, ó, tanto é que eu fiz até um desenho aqui, ó. Ele falou aqui, ó, uma caixa de papelão. Então, eu desenhei aqui, ó, simulei uma caixinha aqui e coloquei as medidas do lado. Agora, eu já sei que eu tenho que multiplicar todo mundo, ó. Base, comprimento e altura. Fiz a multiplicação. Então, em metros cúbicos, deu 2,112 metros cúbicos. Essa caixinha. No cubo, a mesma coisa. Um cubo com aresta de 15 centímetros. O que é aresta mesmo? Já esqueceu, né? Então, ó, isso. Para quem respondeu, está certo. Então, ó, o cubo, tá? Uma figura geométrica, ela é formada pelas retas. O encontro dessas retas, coloquei um pontinho aqui, ó. Nós chamamos de vértice. Tá? Então, cada reta que compõe um desenho, nós damos o nome de aresta. Tá? Ou, você pode... Tem pessoas que chamam isso de lado, né? Então, eu tenho o encontro entre essas retas, essas arestas. Nós temos o vértice. Cada lado, assim, ó, nós estamos enxergando aqui, são as faces, tá? Então, a gente está dizendo o seguinte, ó. Um cubo tem de aresta, ou seja, de um lado, 15 centímetros. Um cubo com aresta de 15 centímetros. Como a gente sabe, como nós sabemos, um cubo, todos os lados são iguais. Então, se um lado mede 15, os outros dois que a gente precisa, é 15 também. Então, é 15 ao cubo, né? 15 vezes 15 vezes 15, que vai dar 3.375 centímetros cúbicos. Pronto. Fechou. E, por último, um container com dimensões 8 metros por 2,1 metros e 3 metros. Só multiplicar todo mundo. Vai dar 50,4 metros cúbicos. E, por último, para a gente encerrar, uma piscina... Nossa, já deu esse tempo, já? Uma piscina no formato retangular será construída com 6 metros de comprimento, 4,5 metros de largura, 1,5... 1,7 metros de profundidade. Sabendo que um metro cúbico equivale a mil litros de água, calcule a capacidade máxima da piscina em litros. Então, primeiro passo, calcular o volume. Só vou multiplicar todo mundo aqui. Comprimento, largura e altura, tá? Ou profundidade. Então, essa piscina tem 6 metros de comprimento, largura 4,5 metros e profundidade, ou altura, né? De 1,7 metros. É um pouquinho mais funda do que eu, né? Essa piscina. Eu tenho 1,65, né? Baixinho, né? Eu me chamo de baixinho, né? Então, volume, 45,9 metros cúbicos. Ah, então essa é a capacidade da piscina, 45,9 metros cúbicos. Nós sabemos que um metro cúbico equivale a mil litros de água, tá? Ah, qual que é a capacidade da caixa d'água aí da sua casa? Ou do seu condomínio aí? Já teve curiosidade de saber? Quanto? 3 mil litros? Ah, então quer dizer que é 3 metros cúbicos. Ah, mas na minha caixa lá, eu fui lá olhar e tá marcado lá. 5 metros cúbicos, então quer dizer que é 5 mil litros. Ah, o reservatório lá do meu condomínio é 30 metros cúbicos, então 30 mil litros de água. Nesse caso aqui da piscina, ó, 45,9 metros cúbicos. Multiplica por mil, vai dar quanto? 45.900 litros. Essa é a capacidade dessa piscina. Beleza? Aprenderam? Acertaram? Então tá bom. Dúvidas? Vai anotando aí pro plantão. Vai fazendo o resto aí. Tá ok? Ótimo final de semana pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.